E aí e bora lá jovens enfrentar mais um berserker e vamos ver se a gente consegue dar cabo já passei por algumas tentativas claro não é de primeira aqui né E aí E aí E aí e aí eu ia fazer isso aqui agora E aí e aí e aí e eu defendi mas não adianta Beleza. Não era para fazer isso, mas tudo bem. Vamos ver se o recuperador deu certo. Beleza. Agora é botar na lança. Bate nela. Ajuda a nós. Será que vai dar para matar? Opa, está tudo bem. Acerta. Defendeu. Aí. Ae. Eita, lasqueira. Deu certo. Porra, bicho. Só falta o rei. Se você achou os Berserkers fortes, bom, pensei no que você disse. Talvez eu deva deixar isso para lá. Sucar a alma de um morto com essa espada velha não muda o passado. É bom ouvir você dizendo isso. Mas eu ainda vou inventar ele. Ok. Depois de todo o sermão sobre vingança e rancor. É perigoso deixar ele. Acho que a gente matou todos os Berserkers. Vamos ver se vai aparecer ali. Eu nem sei se já apareceu ali. Mas eu queria saber se você tinha os motivos certos. Ha. Valeu pela intenção, cara. Tá. Não falou nada ali. Achei que ia aparecer ali ou deve ter aparecido. Eu não vi. Então agora só falta o rei Berserker que está lá em Midgard. Demorou, jovens? Valeu. Então é nóis que nóis. Fui.